Olá minha gente, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação no seu rádio, no seu tablet, no seu celular, no seu computador também. E claro gente, agradecer demais aqui a sua participação, a sua companhia em mais um podcast Papo de Redação. Participe, envia no seu comentário para o 999715300 e também tenha a sessão de comentários aberta aí no nosso canal da Folha BV no YouTube. Hoje temos notícias policiais especialmente repercutindo aqui a revolta de famílias contra possíveis excessos policiais e também sobre acidente de trânsito. Hoje inclusive teve uma manifestação em frente ao Ministério Público convocada por familiares do Rio Zemar, que é aquele motociclista morto durante um acidente gravíssimo praticado aí por um policial penal que estava embriagado, dirigindo na contramão lá na Avenida Maroma de Melo. Já já a gente vai falar detalhes a respeito desse ato de hoje. E também, gente, sobre atrações aqui nacionais do aniversário de Boa Vista, né? 134 anos, a capital de Roraima vai completar no dia 9 de julho. Serão dois dias com atrações nacionais neste ano, minha gente. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Marília Mesquita, minha colega de redação. Seja muito bem-vinda, Marília, mais uma vez. Oi, Lucas. Oi pra você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Então, mais um dia em que as páginas policiais se destacaram, né? E aí o programa acaba sendo seu totalmente aqui, né, Marília? Mas só pra quebrar o gelo mesmo, porque os assuntos aqui são bem sérios, né? E aí a gente vai falar primeiro sobre a família de um suspeito que foi morto durante uma ação da FICO. Tá cobrando justiça, né? Porque ele teria sido morto de uma forma injusta, né? Segundo a família, teria ocorrido excessos nas ações policiais. E a gente tem uma novidade aqui, que a família conseguiu vídeos novos que revelam aí como é que foi essa ação de policiais da FICO, né? A Força-Tarefa Integrada aí contra o Crime Organizado aqui em Roraima. Fala pra gente o que a gente tem de novidade sobre isso, Marília. Isso, Lucas. A família do Carlos Eduardo conseguiu um vídeo onde mostra a ação completa da polícia e que acabou aí vindo a óbito o Carlos Eduardo. É um vídeo de 4 minutos e 23 segundos que mostra o momento em que o Carlos Eduardo chega na residência onde aconteceu todo esse caso. E nas imagens é possível ver o momento em que o Carlos Eduardo está correndo pela rua e a polícia correndo atrás dele e mostra o momento em que ele é baleado nas costas e a família afirma que tudo que a polícia divulgou é mentira. Essas são palavras da família, não são minhas, são da família. Que pede justiça, alega que o Carlos Eduardo não tinha envolvimento com as pessoas investigadas porque essa ação aconteceu no dia, só pra você lembrar aí que caso é esse, essa ação ela aconteceu no dia 18 de junho, ou seja, aconteceu nesse mês lá no bairro Asa Branca. E nessa ação, 5 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e o Carlos Eduardo acabou indo a óbito após ter sido baleado aí pelos policiais da FICO. A família disse o seguinte, eu vou ler aqui uma notinha que eles fizeram, vou ler na íntegra, e eles falam o seguinte, que claramente os policiais mentiram e não havia qualquer indício de prova ou participação de Eduardo Viana com a quadrilha investigada. Simplesmente ele foi atingido covardemente pelas costas, espancado e torturado até a morte. A família diz também que, a família afirma que o Carlos Eduardo também teria sido espancado, por isso que ele teria ido a óbito, essa morte dele não teria sido só por causa do tiro. A família acredita que ele também tenha sido espancado. Inclusive a família mostra também imagens dele, inclusive morto, mandou imagens pra gente que mostra um pouco a cara dele inchada, né? Isso. A família foi na delegacia de polícia, registrou um boletim de ocorrência, e nesse boletim a família afirma que, como é que foi essa história? Aconteceu próximo da casa do Carlos Eduardo, ele foi baleado próximo de casa, e o avô e um tio dele estavam na frente de casa desentupindo um bueiro, quando viram ele correndo da polícia, mas eles não sabiam que era o Carlos Eduardo, eles achavam que era outra pessoa, e viram o momento que ele foi baleado, a família viu toda essa situação, e a família afirma que, viu o momento que ele foi baleado, eles foram lá no local onde estava acontecendo toda a ocorrência, e a família disse ter visto ele com ferimento na perna e sangrando na perna. Um policial também afirmou que ele tinha sido baleado apenas na perna, porém, a família diz que a polícia não acionou o SAMU, que os próprios policiais colocaram o Carlos Eduardo dentro de um carro que não estava caracterizado como sendo da polícia, e a própria guarnição levou ele para o HGR. A família também afirma que não viu mais o Carlos Eduardo sendo atingido no HGR também, não podem entrar e tudo mais, mas a família disse que só viu o Carlos Eduardo no caixão, e quando o corpo chegou para ser velado, ele estava com o rosto roxo, a família afirma que ele estava com o olho roxo, bastante machucado, tem uma foto que mostra onde a testa do Carlos Eduardo tem uma rachadura, tem um ferimento lá, e por isso que a família acredita que ele também tenha sido espancado, porque eles afirmam que quando ele foi baleado, ele não tinha esses ferimentos, ele estava apenas com esse ferimento de arma de fogo, sangrando, e não tinha esses ferimentos de espancamento. Então a família acredita que ele foi espancado pelos policiais, e por isso que ele foi a óbito. Inclusive, Marília, você chegou até no velório desse rapaz, né? E a família foi até meio... Olha, para mostrar realmente como é que está a situação, resolveram realmente deixar você ver como é que estava a situação do corpo do rapaz, né? Isso. Eles entraram em contato com a gente, eu não fui lá no velório aleatoriamente, a família entrou em contato com a Folha, pedindo para fazer uma matéria, que eles pedem justiça, e aí nós fomos. Quando eu cheguei lá, estava acontecendo o velório ainda, me surpreendi porque eu pensei que ele já tinha sido enterrado, e a família começou a contar, a fazer o relato, é bem complicado ir nesse tipo de situação, porque a família está bem sensível, é um velório, então assim, tem toda uma carga emocional, eu sempre falo de carga emocional, porque as ocorrências policiais, elas têm uma carga, e aí ainda mais quando uma pessoa morre, e da forma como foi que a família afirma que foi um excesso da polícia, então tinha toda uma carga emocional, toda a família dele ali chorando, bastante revoltada, a mãe dele, então é muito duro, é muito difícil você ouvir ali um relato de uma mãe que está velando o seu filho. E aí ela contava tudo aquilo, e eles afirmavam bastante, eu quero que você veja o rosto dele, porque ele está diferente, aquele não é o Carlos Eduardo, isso são palavras da família. Eles falavam bastante isso, eu quero que você veja, eu quero que você veja, eu quero que você vá lá, vê como é que está. E eles estavam usando uma camisa branca com a foto do Carlos Eduardo, e aí eu acabei fazendo um comparativo, e realmente ele estava com o rosto bastante diferente da foto que a família estava usando na camisa. Então, né, a Fico, por exemplo, ela, depois que ela divulgou, a Fico divulgou que havia prendido cinco pessoas em flagrante, né, por tráfico de drogas, eu até acho, eu não acho legal, sabe, essa abordagem. Aí entra uma crítica também a quem está informando, né, porque existe uma coisa, assim, muito restrita, né, de conseguir informações da Polícia Federal, né, de ações que envolvem a Polícia Federal, né, porque a Fico, ela também integra a Polícia Federal, né. Então, muitas das vezes, essas informações chegam para a gente de uma forma não muito detalhada, né. E um detalhe que chamou a atenção foi de que quando a gente recebeu essa informação, não se tinha informação de que uma pessoa tinha ido a óbito, né, Marília, na época, né. Isso mesmo. Na semana passada. Esse foi um ponto que chamou bastante atenção. Por quê? Quando a Fico divulgou que essas cinco pessoas tinham sido presas em flagrante com 10 quilos de skunk, inclusive nós falamos sobre esse caso aqui no Papo de Redação, e eles só tinham divulgado que cinco pessoas tinham sido presas. Não divulgaram que o Carlos Eduardo, ele tinha morrido nessa ação. Esse caso da morte desse rapaz só começou a ser divulgada porque a família começou a divulgar nas redes sociais e entraram em contato com a Folha para fazer a denúncia. Então, aí nós ficamos sabendo. Nós questionamos a Fico porque eles não divulgaram e eles não informaram, eles falaram apenas que, deixa eu ver aqui, eu falo deles na íntegra, que eu coloquei. Eles falaram que iriam investigar, falaram assim, a Fico informa que durante a ação que resultou em cinco prisões com apreensão de drogas, armas e munições, um dos suspeitos foi a óbito após reagir à ação policial. A apuração sobre fato está em andamento nos termos da lei. Foi o que a Fico informou. Isso, lembrando que foi na mesma semana dessa ação que resultou na prisão e aí depois que a gente foi saber que havia uma pessoa sido morta, fica até uma lição para a gente, né Marília? A gente confia muito nas instituições, só que a gente também tem que ter aquele pé atrás, né? Quando as informações chegam para a gente, né? Isso, a gente acaba tendo essa confiança porque são fontes oficiais. Sim. Então, a gente acaba acreditando no que eles falam porque são fontes oficiais e se eles estão informando isso é porque eles estão autorizados a passar essas informações. É por isso que a gente sempre pede para as nossas fontes falem o que foi que aconteceu na ação, numa prisão, por exemplo, porque vai acontecer igual no caso do empresário que fez uma denúncia para a gente, fomos bastante criticados aqui. Então, fica esse alerta porque por que não divulgar o que vocês estão fazendo? Por que não divulgar uma prisão? Porque se vocês estão divulgando que alguém foi preso, isso é importante para mostrar o trabalho que está sendo feito das forças de segurança, porque é importante a população saber que a polícia está na rua, que ela está prendendo gente, que ela está tirando droga, arma, bandido do meio do povo. E por que não divulgar que um rapaz foi morto na ação? Seria muito mais bonito eles falarem que prendemos cinco e um morreu, porque reagiu, do que eles omitirem essa informação e aí depois a família ter que divulgar, a gente ter que fazer todo esse trabalho, porque faltou uma informação que é importante. Importantíssima. Importantíssima. A morte desse rapaz aconteceu durante uma prisão de cinco pessoas. Por que não divulgar? O que é que tinha de mais em divulgar isso? E aí a gente fica se questionando aqui e não respondem. E fica bem pior, Marília, porque, veja bem, você está falando aí de uma força-tarefa integrada por todas as forças de segurança pública do estado de Roraima. Quase todas, na verdade, né? Porque você tem aí as guardas, né? Fazem parte desse corpo de segurança pública, mas que não integram a FICO, né? Mas então você, quando vai divulgar uma coisa dessa, e vai divulgar uma coisa imprecisa, você acaba atingindo a credibilidade de dezenas de forças de segurança pública. Então, eu acho que fica uma lição aqui também, até para a comunicação da FICO, né? Analisar isso, né? E poder... Eu sei que existe aquela lei do abuso de autoridade, né? Que você não pode colocar o nome das pessoas, né? Desde 2020, 2020 tem essa estupidez, que eu acho a maior estupidez, até... Sinceramente, Marília, para mim a maior estupidez que já existiu, que já colocaram nesse Brasil, que eu acho que reforça ainda mais a impunidade nesse país, é você não colocar a foto, você não colocar aí também o nome dos investigados, né? Porque eu acho que a população, ela merece ter essa informação, né? De quem é que está sendo investigado, de quem é que está acontecendo, de como é que está sendo essa investigação, né? Claro que tem detalhes, realmente, que tem que ser em sigilo, mas eu acho que a população merecia saber, né? É informar de uma forma mais clara. Porque se nós, enquanto jornalistas, que repassamos essa informação, nós não entendemos o que eles querem dizer, imagina a população, imagina quem acessa o nosso site. Se a gente que está escrevendo sobre aquilo não está entendendo 100%, fica dúvidas, imagina o nosso leitor, o nosso ouvinte, que quer saber, ele precisa saber. E a FICO, ela é integrada pela Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima. Ou seja, muita gente envolvida e uma informação importante como essa não foi repassada. E aí descredibiliza, a gente chega até a duvidar um pouco. Isso atinge até o nosso trabalho. Até que ponto a gente pode confiar nessa informação que chega, porque a gente tenta checar o que aconteceu. A gente sempre tenta. a gente entra em contato com as assessorias, a gente entra em contato com as nossas fontes e não consegue uma resposta e acaba dificultando o nosso trabalho e descredibilizando o trabalho desses agentes envolvidos. Porque só quem sabe quem é bandido é a polícia. Eu sou jornalista, eu não conheço bandido. Posso até cumprimentar um ou outro sem saber que ele é bandido. Mas quem tem o vulgo das pessoas, quem tem a ficha criminal de uma pessoa é a polícia, não sou eu. Então, quando a gente pede, me dá a ficha desse cidadão, ele tem passagem? Porque é para a gente entender um pouco o que foi que aconteceu. Então, por isso que a gente pede, pelo amor de Deus, nos ajudem. Me ajude a lhe ajudar. Porque aí acaba sobrando para todo mundo, principalmente para os agentes que estão na ocorrência e não passam as informações. E para a gente também, que respinga isso na gente. Porque a gente começou a divulgar, divulgou que tinha cinco pessoas presas e aí não tinha essa informação importantíssima. E só sobra para a gente. Sobra para a gente também. A gente é muito cobrado pelos nossos leitores, com razão, inclusive, com razão. Então, aproveitando esse espaço aqui, eu quero convocar mais uma vez você a falar um pouco do que você está achando do que a gente está falando aqui. Tem a sessão de comentários do canal da Folha no YouTube. E também tem o nosso zap da redação, o 999715300. Claro, pode mandar também para o meu Instagram, arroba lucasluquesi. Inclusive, eu já recebi alguns comentários a respeito... Ontem eu provoquei aqui uma discussão sobre a maternidade, o novo nome da maternidade de Nossa Senhora de Nazaré, que ainda depende ainda de uma ascensão do governador. E no final dessa edição, fique ligado aí que eu vou ler alguns comentários aqui que eu recebi no meu Instagram e também aqui abaixo da sessão de comentários do canal da Folha no YouTube. Esse tema está rendendo. Hoje foi uma discussão onde eu estava pela manhã. As pessoas estavam debatendo sobre a troca, o que eles acham. Então, é um assunto que está rendendo bastante aqui. Com certeza. Desde ontem está rendendo bastante. Só no Instagram teve mais de duas mil curtidas e centenas de comentários. Enfim, né? Vamos... Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Marília, a gente também tem informações aqui sobre a manifestação que foi realizada hoje de manhã pela família do Rui Zemar, que foi aquele agente comunitário de saúde que acabou sendo morto durante um acidente gravíssimo de trânsito praticado por um policial penal que deveria ter dado um exemplo e acabou dirigindo na contramão, bêbado, todo errado. Acabou matando uma pessoa. Fala pra gente como é que foi esse ato de hoje. Isso mesmo, Lucas. Essa família... Foram, na verdade, foram os familiares e amigos do Rui Zemar, que era chamado aí de Rui. E eles realizaram essa manifestação em frente ao Ministério Público de Roraima cobrando a prisão do policial penal Emerson Pereira Pinho de 39 anos que ele foi solto em audiência de custódia após pagar uma fiança no valor de 15 mil reais. Outro assunto aí também que está repercutindo bastante aqui na nossa cidade. Em entrevista à Folha, a Leilane Souza da Cunha, que é irmã do Rui, ela relatou que a família clama por justiça e eles acusam o policial de cometer o crime de homicídio doloso que é quando há a intenção de matar. A irmã dele disse o seguinte, meu irmão era um filho amado, servidor público e um esposo amável. A vida dele não vale 15 mil. Nós queremos justiça que ele, Emerson Pereira Pinho, seja preso. Ele ainda está solto com o cargo de servidor público e queremos que a justiça reveja isso, explicou a Leilane. E o que o Ministério Público disse? No ato, o Ministério Público recebeu a família do Rui para conversar sobre as ações do órgão em relação ao caso. Por meio de nota, o Ministério Público informou que a viúva e uma irmã da vítima foram recebidas por promotores de justiça que repassaram informações sobre o trâmite processual. Elas também receberam atendimento psicológico no edifício sede do Ministério Público e devem ser encaminhadas ao programa do Ministério Público de acolhimento às vítimas e seus familiares para acompanhamento por equipe multidisciplinar. Então, foi esse o caso, Lucas? Muito bem. A gente está acompanhando o transcorrer desse caso. Inclusive, a defesa desse policial penal se manifestou para um veículo de comunicação concorrente dizendo que as manifestações serão em juízo e em respeito até às vítimas. Mas que bom que a ressaca acabou. e ele está ciente da besteira que ele fez e vai agora responder por isso. A gente sempre questiona como é que pode uma pessoa estar solta por um crime flagrante. Todas as pessoas que estavam ali naquela avenida Marão de Mello revoltadas com o caso e também as câmeras de segurança que registraram aquele crime à luz do dia na contramão uma coisa absurda absurda, absurda. Absurda. E a gente teve um caso aqui acredito no ano passado daquelas duas jovens que morreram aqui na avenida Ville Roy e era um jovem que também estava bêbado e ele desceu direto para a punk. Exato. Qual é a diferença entre aquele jovem de 18 anos que desceu para a punk direto porque matou duas jovens e desse policial penal que matou o Rui. Isso é uma coisa que a gente não consegue entender enquanto população não como jornalista mas como população mesmo e a gente fica aqui sem entender e esperamos muito que a justiça reveja esse caso para que tome aí outras medidas porque realmente é algo muito revoltante e ele sair depois de pagar 15 mil reais é uma coisa que realmente não dá. com certeza. Ah, e a gente tinha pesquisado sobre o Emerson e a gente tinha visto que ele já responde outro processo respondeu na verdade ele já respondeu outro processo aí por crime de trânsito então ele é acostumado a fazer besteiras no trânsito. Que situação, né? Então, tem agora para fechar Marília falando em homicídio esses assuntos todos aí a gente, na verdade o nosso script não saiu do homicídio aqui, né? Vamos fechar com ele porque a gente a gente tem um desfecho aqui de um crime que aconteceu não em Roraima mas lá no estado do Piauí que como é que porque que eu tô falando disso, né? Porque um rapaz que cometeu um assassinato lá no Piauí foi preso 11 anos depois desse crime aqui em Roraima fala pra gente os detalhes Marília O acusado é o Francisco Amaro de Castro que ele é acusado de matar um homem com várias facadas na cidade de Francisco Santos no Piauí no ano de 2012 essa prisão foi efetuada aí pela polícia civil de Roraima o Francisco Amaro ele será levado para o sistema prisional piauiense onde ficará à disposição da justiça o mandado foi expedido pela Quinta Vara de Picos lá no Piauí esse crime aconteceu na noite de 29 de julho de 2012 testemunhas relataram à polícia civil do Piauí que Francisco conhecido como Mauro se aproximou rapidamente da vítima o Martilho Alves o esfaqueou e fugiu do local a faca usada no crime e o veículo do suspeito que tinha uma outra faca entortada foram apreendidos então foi esse caso Lucas muito bem Marília muito obrigado pela participação pelas contribuições realmente ultimamente a gente está muito polêmico ultimamente muito revoltado com as coisas que estão acontecendo a gente está muito revoltado mas a culpa não é nossa é porque enquanto a gente não se indignar pelas coisas enquanto a gente não dar voz a quem precisa não adianta mais fazer o nosso trabalho quando eu sempre falo aqui que quando eu fiz o meu juramento ao me formar eu tento cumprir ele todos os dias sim então enquanto a gente não se indignar não querer mudar as coisas através do nosso trabalho a gente está fazendo certo a partir do momento que a gente não se indignar mais que não quiser mais dar voz a quem não tem voz não adianta mais fazer isso aqui não faz mais sentido não faz mais sentido a nossa profissão aproveitando que você está aqui deixar bem claro gente eu critiquei aqui construtivamente a FICO a sua comunicação a respeito dessas informações imprecisas que foram enviadas para a gente não só para a gente mas também para a imprensa toda que aí acabou que a sociedade ficou sem saber naquele momento que uma pessoa tinha sido morta durante uma ação que resultou na prisão de cinco pessoas então fica aí não só para a FICO mas também é uma lição para todas as assessorias de imprensa porque o papo de redação é isso a gente também está aqui para criticar um pouco o trabalho dos outros porque a gente é criticado também então a gente está criticando a gente agora é nossa hora então a gente tem que realmente levantar essa discussão aqui e explicar para a sociedade como é que funciona o nosso trabalho é muito importante explicar isso né Marília isso mesmo porque por mais que a gente explique cinquenta vezes as pessoas ainda não entendem acham que a culpa é nossa porque a imprensa não sei o que mas a gente não trabalha sozinho a gente conta com parceiros que são aí as assessorias de comunicação que são as nossas fontes então é importante que tenha essa parceria para que o trabalho ele seja feito da melhor forma e a população ela seja informada então a gente não está criticando aqui só por criticar nós estamos criticando porque nós queremos melhorias na comunicação para que melhore o nosso trabalho porque a partir do momento que melhorar a comunicação dos órgãos também melhora o nosso aqui e a população é a maior beneficiada porque vai estar aí a par dos acontecimentos do que de fato aconteceu e vai estar bem esclarecida com certeza obrigado Marília pela participação até uma próxima tchau Lucas tchau pra você e até a próxima então minha gente temos aqui ainda notícias de cultura porque hoje o prefeito Arthur Henrique anunciou as atrações nacionais na programação de aniversário de 134 anos da capital Boa Vista o padre Fábio de Melo vai se apresentar no dia 8 de julho às 8 da noite na praça Fábio Marques Paracate e o show do cantor Tony Garrido será no dia será no dia 9 de julho às 10 da noite no estacionamento da praça do picote na capital de Roraima então notícia aí pra você ficar ligado e ter mais uma programação mais uma opção aí de festa pra você acompanhar nesse feriadão que vai ser agora no dia 9 de julho vai ser uma terça-feira gente então dia 8 de segunda dia 9 de terça-feira essas duas atrações musicais aí na programação de aniversário de 134 anos da capital Boa Vista olha falamos de muitos assuntos polêmicos aqui na verdade vamos continuar com essa polêmica né a respeito da maternidade Nossa Senhora de Nazaré ontem a Assembleia Legislativa decidiu aprovar a mudança do nome do hospital materno infantil aqui do estado de Roraima para homenagear o médico obstetra ginecologista Alceste Madeira de Almeida então é o seguinte minha gente prometi aqui que eu iria trazer algumas contribuições sobre esse assunto né a gente recebeu aqui alguns comentários inclusive um em áudio né na verdade vários áudios aqui vamos começar por ler os comentários a maioria dos comentários que eu recebi foram negativos em relação a mudança do nome da maternidade o Dagmo Filho no Youtube ele falou assim com todo respeito ao falecido doutor Alceste mas não concordo um projeto de lei para mudar o nome da maternidade os deputados poderiam gastar o precioso tempo com algo mais importante para a sociedade do nosso estado a Sandra dos Santos disse o seguinte que o doutor Alceste com certeza merece uma homenagem mas penso que o nome da maternidade deveria ser o nome de uma liderança feminina e a Vânia Souza disse merecida homenagem concordo plenamente o Gabriel Xavier que vive participando aqui também em todos os programas aqui do grupo Folha ele mandou uma contribuição para mim diretamente no meu Instagram olha só gente deixa eu colocar o áudio dele aqui rapidinho fala meu amigo Lucas Luquez primeiramente boa noite então estava vendo agora a noite o papo de redação e vocês debatendo sobre essa questão da mudança do nome da maternidade de nosso senhor de Nazaré para maternidade doutor Alceste Madeira eu concordo plenamente com a mudança porque vamos aos pares vamos aos pares o que a santa Nossa Senhora de Nazaré tem para Roraima me diga uma coisa tem alguma milagre? não tem segundo essa santa Nossa Senhora de Nazaré ela é para a doera do estado do Pará do estado do Pará vou continuar no quarto maldo olha aí doera no estado do Pará que no segundo domingo que no segundo domingo de outubro tem a maior festa religiosa do Brasil que é do mundo que é o filho de Nazaré entendeu? o que que a pobrezinha lá da Nossa Senhora de Nazaré tem para Roraima me diga tem algum milagre? não tem né agora vamos para o La Sede Madeira o que o La Sede Madeira fez do La Sede Madeira para Roraima merece e muito e muito essa homenagem entendeu? aí agora desculpa que eu vou falar que eu vou falar do Pará pois é na verdade o Gabriel Xavier mandou vários áudios aqui como o nosso tempo é curto me concentrei nesses dois áudios aqui em que ele concorda com a homenagem ao Sede Madeira e discorda aí da relevância até pela porque que a Nossa Senhora de Nazaré merecia colocar o nome mas Gabriel te falo uma coisa o catolicismo a igreja católica respeita evidentemente tanto é que considera a Nossa Senhora de Nazaré uma santa então para muita gente a Nossa Senhora de Nazaré é uma uma santa sagrada né então a gente também tem que respeitar isso e e sobre o você mudar o nome de uma de uma maternidade eu acho uma discussão desnecessária né eu acho que a gente tem que na verdade se esforçar para poder acabar com as mortes que acontecem de bebês na maternidade né tem que acabar também independente se seja de lona independente se seja já nesse próximo nesse prédio que está sendo previsto aí para ser entregue em agosto né já ganhou uma nova data quantas datas né e quantas pessoas estão aí esperando com que a maternidade seja entregue né e infelizmente a gente tem um um péssimo uma péssima imagem da maternidade aqui em Roraima né as pessoas elas têm medo medo de poder é depositar confiança na maternidade de Nossa Senhora de Nazaré é assim por tantos outros casos que aconteceram lá de mortes de bebês de violência obstétrica né conheço casos né quem é que não conhece casos né de parentes próximos que precisaram da maternidade e tiveram uma decepção né o que era para ser um momento lindo de nascimento de crianças infelizmente muitas das vezes se torna eventos traumáticos para a vida toda então o que a gente deseja é que a maternidade não só troque de nome gente mas sim troque a forma de tratar as mulheres do nosso estado de Roraima que elas sejam tratadas com o maior cuidado possível e que faça desse momento de dar à luz a filhos né a filhos da nossa terra aqui como um momento inesquecível na vida de todos infelizmente nos últimos anos a gente tem presenciado relatos absurdos a respeito do que está acontecendo na maternidade então não basta só mudar o nome da maternidade né você também tem que mudar a forma de tratar as pessoas né então fica o recado a minha crítica né o que eu desejo particularmente para esse novo tempo da maternidade agora que está prevista para ser entregue aí depois de três anos depois de três anos o a o dinheiros sendo gastos né milhões e milhões sendo gastos aí com com duas maternidades né porque você tem a reforma e você tem também as tendas que estão sendo alugadas lá para poder para poder continuar esse trabalho com a maternidade então gente o que eu desejo particularmente como cidadão é isso que a maternidade venha logo mas venha humanizada pelo amor de Deus mas gente depois dessas contribuições todas encerro aqui o papo de redação com os trabalhos técnicos de Rio Verreira John Hudson e Aduan Figueiredo peço também a você a seguir as nossas redes sociais no Instagram no Facebook no X e no Youtube como Folha BV Rádio Folha BV no Instagram e também Folha FM 100.3 no Facebook e no Youtube além da minha rede social no Instagram arroba Lucas Luquez muito